Ô canalha, hoje a gente tá aqui na casa do Dropzera. Tiveu não, Dropz? Oi, pô. Bora lá botar nossa vida em perigo aqui, ó. Bora botar a vida em perigo agora, hein, pô. Jogatina aqui na casa do Dropz. Não dá nada. Mas só você ganha, pô? Mas é chave. Você tá usando o hack? Tá usando o hack. Comprou o jogo, pagou. Mas por que você tirou no perfect? Eu tirei o perfect. Tirou no perfect. Tirou o perfect e já ganhou. Valeu. Ó, ele tá usando o hack, não confessa. E a Jéssica tomou dois perfect ali do 1. Não, mentira. Juntal, tá registrado. Não, também sim, também sim. Bora lá, bora lá. Vamos ver a galera jogar agora? Bora lá. E aí, galera, faz barulho aí. Amor, pector. Patrocina a noite, pector. Não dá nada. Não dá nada. Galera do Rio de Janeiro, pô, a gente tá aqui na casa do Dropz, mano. Muita joga. Opa, achei que que foi essa? Tá cada vez pior. Você tá cada vez pior. Tá cada vez pior. Desde ontem, barulho. Desde ontem. Já senti ontem, então, chefe. Eu vi, eu vi, cara. É. Eu até peguei o contato. Não, não, no lugar de calor do Rio, não, cara. É meio gay. Eu vou cortar isso aí, ó. É, meu Deus, cara. E aqui, ó, o KS e o Dropz aqui, ó. O que Dropz? O Dropz não. O Sd1. O Sd1, pessoal. É o Sd1, pessoal. E eu vou dar até um cortezinho rapidinho. Dá um liga. Ó, eu queria até mostrar pra vocês aqui agora, que a gente veio aqui na casa do Dropz. A gente joga um pouquinho. Não, não. A gente joga um pouquinho. A gente, não. Tivemos que testar 4 Mega. Pra um funcionário. Colocar um prego aqui no Mega aqui do Dropz aqui, ó. Aí a gente achou um Mega escondido. Tava até escrito ok, ó. Esse é o que funciona mesmo, de verdade. E o outro é pra venda. O que o Dropz não é pra venda, velho. Ó, Dropz, você tá vendo esses Mega tudo quebrado aqui? Como é que é? Só as vezes. Esses aqui são os de 5, Dropz? Opa, aqui nós temos umas muambas de qualidade aqui do Dropz aqui, ó. Vamos ver. Isso aqui é feira do rolo aqui? Como é que faz? Olha aí, ó. Joguinhos do Dropz. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Ó, que da hora. Mano, tem muita coisa, mano. Aqui é as muambinhas do Dropz Games, mano. Você é maluco, pai. Olha que legal, mano. Tem muita coisa, mano. Tem muita, tem muita coisa. Não dá pra mostrar tudo. Deixa eu ver esse cartuchinho azul, ó. É de um ramizinho. É, mano. E ainda tem mais aqui, ó. A gente tem uns bagulho no chão ali, ó. Dia de festa é só zoeira. E aí a gente tem o que aqui, ó. Muamba de qualidade, ó. Muamba. Opa. Tem um Genesis ali. Deixa eu até ver. Eu nem sei o que que tem ali, ó. Mas eu vou ver pela câmera. Olha que legal, ó. Não vou achar camisinha aqui, mas... Achei bastante coisa, ó. Tem mais um Mega ali, ó. E a galera tá ali, ó. Tá torando ali, ó. Esse T-bomba ali nem pisca, ó. Ó, sai do celular. Dá atenção pra mim. Só aqui nesse T-bomba. Ficadinho de foto. Olha lá. Puta que... Quem que faz stories no banheiro, mano? Pelo amor de Deus, mano. Esse é xaropa. E aí... Esse é o Brasil que eu quero. Todo mundo jogando o Mega Drive. E o PS5 ali desligado, ó. Ninguém dá atenção, PS5. E olha só o que que a gente encontrou. Olha só... Ih, tá preocupado. Ô, aqui deu para lá com isso aqui, hein? Olha só, gente. Quase tomei um rolo aqui, ó. Quase não, ele tomou um tanto. Ô, Jéssica, mostra aqui pro pessoal aqui, ó. Tazo. Tazo e Mastazo, ó. Pokémon. Esses aqui vocês conseguem fazer esculturas juntando um no outro. Esses aqui é das antigas, né? Esse aqui do Dragon Ball, você solta isso aqui, ó. Aí faz tipo um peãozinho. Sim, esse aí era da hora, esse aí das antigas. Demais. Tem uns Master Tazo aí, não tem? Ó, do PS. Deixa eu ver aí aqui, ó. Opa. Quem que lembra dos Tazo aí, das antigas aí, ó? Ó, Pac-Man. Pac-Man. Eles foram os mais recentes, ó. Tá até no plastiquinho, ó. No plastiquinho é mais caro, né? Com certeza. Ó, Master Tazo. Quem que lembra? Serve pra jogar numa pilha de Tazo. Olha só, esse é legal, esse é legal. Olha, o lobisomem. Ó. Tem os elementos aqui, ó. Magia, força. Esse é das antigas, mano. Tá cheio de Tazo aqui, ó. Tem esse também, de vampiro. E na sequência ali, ó, o lanche tá ficando pronto ali, ó. Não dá nada, pai. Gente, daqui a pouco a gente vai mostrar ali, ó, a coleção do Drops ali, né? Cara, tu lembra o quanto a serra? Vamos esperar. Daqui a pouco a gente mostra. Ah, tu levou? É, pai. Da série. Cinco Mega Drive ligado na casa do Drops. E só o comprego funcionou. Bora lá continuar vendo aqui o nosso churrasco aqui. Hoje, churrasco na casa do Drops Games, pai. Não dá nada. A Jéssica ganhou uma partida minha aí. É, ganhei toda uma surra. Do Street Fighter aí. Deu sorte, deu sorte. Controle tava ruim, pê. Não dá nada. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tô, tô filmando. Ajuda nós aí, pai. Tamo em live ali, ó. E olha só, e olha só. Aparece aqui, pai. Não dá nada. Diego Ramirez, ó. Galera do Rio de Janeiro aí, ó. Salve, Carlão. Salve, todo mundo, ó. Ó, Carlão. Tamo junto. Tamo lá, amigo, aqui, ó. Tá trabalhando aqui, ó. Tá trabalhando. Olha aqui, ó. O dinossaurinho do Drops aqui de 500 conto, ó. Esse aqui é pancada, pai. E o C? Nossa churrasqueira aí, ó. Bateu a nave já? Tá devagar. Só salsicha agora. E olha só, pessoal, aqui com os joguinhos aqui e tal. Ó que legal. Adaptador aqui, ó. Um Phantom System. Ó, esse Phantom System eu nunca tinha visto, velho. Esse aqui é diferenciado da coleção, hein, mano? Drops tem uns bagulho diferenciado na coleção. Opa, ó. Nintendinho rosa, pai. Esse é melhor que uma Virgem, esse aí, mano. E olha só. Aqui eu uso... Opa, edição dos Platon ali, ó. Tá até com preço. R$1.450, ó. Ali tem um Master... Ô, pode o tamanho do bichão ali, ó. Play 5 ali, tudo certinho, tudo bonitinho. Ó, o Play 1 DualShock ali, né? Que é a coleção do Drops mesmo, gente. Ó, olha que legal. Essa telinha aqui, eu vou até deixar um card. Eu tenho ela aqui, ó. Essa é legal, mano. Dreamcast aqui. E é outro jogo. E a galera agora, né? Agora que começou... A galera agora que começou a jogar Play 5. Ligaram esse videogamezinho aí, né? Vou mandar da hora, mano. Jogando um joguinho que ninguém consegue. A experiência do jogo é bom, mano. A experiência do jogo é bom? Melhor que uma Virgem, você encontrou esse jogo? Não é melhor que uma Virgem, não, mas... É o que tem pra hoje, né? Vou pra hoje. É Shopping aí? É Shopping, é? Tem Play 5. Tem Play 5 aí? Não dá nada. Não dá nada. E aqui, ó. Com o Amba de qualidade aqui, ó. Uma par de cartuchinho aqui, ó. Nem um funciona. Nem um funciona? Nem um funciona. Bota passar aqui. Esses aqui é os de 5? Esse é os de 5? Esse é o quê? Esse é os de 5, esses aqui? Esse aqui é presente de inscrito. Presente do ST Bomba. Nem um funciona. Nem um funciona. Opa, tem um Saturn ali, tem um joguinho de Wii, ó. Um Wii Resort ali. É legal esse Wii Resort aí, pouca gente conhece. Não serve pra nada. Não serve pra nada. Não. O que fez isso? Ó, e aqui achamos outro Mega Drive, né? Será que esse funciona? A saga ainda continua. Ah, daí, pega um frego lá. Pega um frego lá. Olha o cheiro do bagulho que você sentiu. Só a fontezinha que não funciona, o Ricardo tem que consertar. Eu senti com 10 jogos agora. Pô, onde que você guarda o dinheiro? Ótimo, é essa. Opa! Guardamos o dinheiro aqui, cara. Que coisa linda, hein? Esse funciona mesmo, Drops. Então, então. Vê quando eu dou os 3, tá? Quem liga. Quem é carioca aqui, curte, ó. Estou lendo o Drops. Essa deve querer. Sem vontade, essa daqui foi a melhor, pessoal. E essa aqui? Você já pegou. Não, essa é melhor. Essa é melhor? Gostosa. Essa aqui é melhor que a Virgis, essa aqui, ó. Olha o Nintendinho aqui, ó. O bagulho tá top. Zerado, zerado, zerado. E o gatilho? Aí, não vale nada. Aperta aí pra você ver. É uma delícia ou não é esse gatilho aqui, mano? Isso é uma delícia. Fala, isso é melhor que a Virgis. É melhor pra Virgis. É melhor que a Virgis. É isso que é. Nossa, o garoto tá emocionado ali no Play 5, ali, ó. Dá atenção pra gente aqui, ó. Dá atenção pra gente. Beijo, mãe. Olha aqui nessa ali, ó. O bagulho é louco. Esse é os de 5 pontos que você pegou na Feira do Rollo? Isso é essa peça aqui, ó. 1,50. 1,50? É. Ainda vem o McLunch aí. Ainda vem o McLunch. Rio, hein. Olha que legal, ó. Ó, tá zeradinha essa aqui, mano. Tá zeradinha. Vamos brigar aí. Essa daqui funciona no Play 4? Ó, tá zeradinho, mano. O bagulho tá bonito, ó. Então o papel é diferenciado, ó. A zapper. O papelão tá lindo, lindo, lindo. Esse aqui não funciona. Esse não funciona. Onde que coloca o prego nele? Não vai funcionar. Coloca o prego aqui e já era. É, canalha. Agora vou mostrar pra vocês a coleção do Drops aqui, ó. Detalhadamente aqui, ó. O pau dinossaurinho aqui, ó. Aqui é pancada. Aqui é só muamba de 5 conto, né? Muamba de qualidade aqui, ó. Galera, deixa... Olha que controle top aqui, ó. Do Xbox 360. Não sei, não tá ligado. O Play 5 ali. Galera, deixa eu aqui. Olha aqui. Olha aí, ó. Ó, Xbox clássico. Mano, é aquele transparente, mano. Esse aqui é louco. Acho que esse modelo é europeu. Tem aqui a telinha LCD do Play 1. Tem um dinossaurinho que o Drops pagou 5 conto. Quentos contos. Quentos contos. Quentos contos. Ali um Saturno ali translúcido ali, bonitinho. Comida de cachorro, né? Comida de cachorro ali. Aqui é um pacotinho. Opa, aqui ó. Essa aqui é uma marquinha boa, né? Não. Tem um Panasonic aqui, ó. Uma pistola aqui. Tem dois, né? Olha isso aqui, ó. O pano. É, para limpar os gamers. Para limpar os gamers. E aqui em cima aqui, ó. Pistola Light Phaser. Olha o maguinho ali da Tectoy ali. Não dá nada. Opa, o Splatoon edição do Wii U. Os joguinhos ali de Nintendinho. Aí aqui em cima aqui tem os consoles mais modernos, né? É Play, é Oni. O PS5 jogado ali que ninguém dá atenção. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Ali uns posterzinhos ali. Uns bonequinhos. Quem você coleciona, Action Figure? Ah, é só para dar uma decoradia, né? É, eu acho na feira, né? Não dá nada, né? Não dá nada, né? Um Zincão. Uns Tazo ali, ó. Esse aqui é o Guinness Book, ó. Ah, isso é legal do Guinness Book. Isso é legal, ó. Tem um espalhão. Tem um espalhão ali, ó. E não dá nada, pai. Essa foi a coleção do Drops, ó. Vou mostrar aqui embaixo que um MSX. Esse videogame aqui é de malandro, pai. Funciona o controle de Play 2, ó. É nada? Aí, ó. Funciona o controle de Play 2? Pode ensalar o... Tá tudo bem? Aqui um controlezinha arcade, um Gamecube, um Atari. Esse é o Flashback 8? Esse é o Flashback, é. É o 8, esse aí. Eu lançou o 10 agora, né? Eu lançou o 10. Aí, ó. Eu consigo até deixar o card aqui para a galera ver aqui, ó. Aí, ó. Clica no card aí, pessoal. Para dar uma força. 10. O Flashback 10 ali, ó. E um meguinha, né? Para finalizar. Valeu, Drops. É nóis. Valeu, Diego. Tamo junto, rapaz. Tamo junto. Só os canalha aqui, ó. Só os canalha aqui, ó. E aí, Jéssica? Tá gostando? Oi, oi. O KS tá marcando geral. Muito lindo. Lindo, 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 gente. Tá, ô, Drops. Vamos ver se a alegria dele vai acabar daqui a pouco. Será que acaba? Daqui eu sou próximo aí no portal, ó. Vai, vai. Vai acabar assim. O detalhe vai ser que eu sei. Pô, você pode defender também. Aperta o botão ali, ó. Aí é sequência infinita. Defende? Pô, galerinha. Então, chegamos ao final de mais um evento, fi. Entre mortos e feridos. Vários Mega Drive quebrado com prego na ponta. Bora lá. Um salve da rapaziada aí, ó. Um salve da rapaziada. Galera do Rio de Janeiro, brigadão aí pela força aí, ó. Botaram a vida em perigo aí e trouxeram a HK-47 aí. Como é que é? É automática. Manda um salve aí pra rapaziada aí. Uhul! Valeu, rapaziada. Tamo junto. Muito obrigado. Para de coçar o cabelo. Recebe só um salve pro pessoal daqui de São Paulo. Somente aí do colecionador, Drops Games, SD Bomba. Rapaziada, show de bola. Estamos esperando lá no Rio também. Olha aí. Bora lá nós botar a vida em perigo lá no Rio aí, ó. Olha a mensagem pra rapaziada aí. Melhor ter uma beijo nas crianças. SD Bomba aqui, ó. De cara a pico iba aí, ó. Manda um salve aí. É o nosso churrasqueiro oficial aqui, ó. Isso é melhor que a Virgem, pai. Por isso que tá assim, mano. Não dá nada. Não dá nada. Dropzera, obrigado aí por receber nós aí, ó. Eu quero agradecer a participação de todo mundo aí. Foi da hora. Jogão. Ganhei de todo mundo aí no game, mas... Quem olha até acredita, né? Quem olha até acredita, né? Pô, é da hora, Diego. É o negócio, Dropzera. Vamos finalizar aqui o Mega Drive no passado e agora? Vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Mega Drive, o passado é agora. Vamos lá. Não tem que ir, não é? Não tem que ir. 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 Para que eu possa continuar jogando Mega Drive na casa dos outros, cheio de prego, com vários youtubers famosos, considere se tornar um membro do canal. Ou então, ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Nova chave, link na descrição. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos.